Oi, eu sou cliente da Nyanya Shop há mais de um ano, a lojinha da Fernanda Higler, e eu me chamo Izumi Lin, e hoje eu vou estar apresentando para vocês um tutorial de como fazer a maquiagem do estilo Kurugiaru, que é a versão atual das antigas mambas e ganguros. O Kurugiaru hoje em dia, ele é confundido às vezes com só o Gal ou o Guiaru, mas o Kurugiaru ele ainda mantém a característica do mamba e do ganguro, que é o Kuro, o negro, a pele escura. E as meninas elas são mais glamurosas do que as antigas mambas e ganguros, elas usam os cabelos bem encaixados, volumosos, coloridos, uma maquiagem bem mais básica, para realmente tentar se parecer com uma Barbie, uma boneca. E hoje eu vou estar fazendo esse tutorial para vocês usando algumas coisas que eu já comprei da Fernanda na lojinha dela. Hoje eu estou usando essas lentes violetas que eu comprei dela, que chegou essa semana, e vou estar usando também uma peruca que remete o estilo do penteado das meninas japonesas, no estilo mamba, Kurugiaru. Então, para você começar a fazer esse visual, eu sugiro você primeiramente já colocar a roupa que você vai usar, porque pode ser desconfortável você já usando a peruca ou você tendo arrumado seu cabelo, feito cachos, se vestir e esbarrar na maquiagem, vai estragar. Então, eu sugiro primeiramente você já colocar a roupa que você vai querer usar. A segunda coisa que eu sugiro é colocar a lente, porque incomoda você colocar a lente, o seu olho vai lacrimejar e se você já tiver maquiada, vai borrar a maquiagem. E você vai ter que refazer e maquiagem de mamba não fica bom você tentar fazer retoques. Provavelmente você vai ter que apagar tudo e começar tudo de novo. Outra coisa é, se você quiser, você pode prender o seu cabelo, se você tiver franja, para não cair no rosto durante a maquiagem, não manchar o cabelo com a maquiagem também. E aí a gente vai começar fazendo a base. A Kurugiaru, ela tem a pele morena. As meninas do Japão conseguem isso já tendo a pele mais escura ou fazendo bronzeamento artificial, seja aquele em spray ou em máquinas de bronzeamento mesmo. Mesmo assim, elas ainda usam a maquiagem mais escura no rosto, porque elas tendem a não bronzear o rosto, que é para não envelhecer a pele. Muito bronzeado envelhece a pele, dá muitas rugas. Então, no meu caso, eu tenho a pele bem clara. Se eu fosse fazer uma mamba, eu teria aloprado na cor. Teria pego um marrom bem escurão, como eu já tenho quando às vezes eu faço mamba para algum evento. Mas para fazer o Kurugiaru, eu escolhi ele uns 3, 4 tons um pouco mais escuro que a minha pele. Esse tom aqui. Ele já vai ficar bem mais escuro que a minha pele natural. Vocês podem até ver aqui no pancake, a cor que ele fica, né? Então, começa fazendo a base. A base do Kurugiaru vai pegar o rosto todinha essa parte aqui. O círculo do rosto. Quer maquiar as orelhas também para ficar no mesmo tom? Se for ficar, mostra no penteado que você vai usar. Mas elas nunca ficam com as orelhas à mostra. É muito raro elas ficarem com a orelha à mostra. Aí, se você for ficar com a orelha à mostra, se você quiser escurecer a orelha também, pode escurecer. Pescoço. No Kurugiaru, você não maquiaia o pescoço. É diferente de que se você estivesse fazendo uma maquiagem normal, você passa a base, passa no pescoço para ficar do mesmo tom. No Kurugiaru, você não maquiaia o pescoço. Porque imagina-se que o seu pescoço já vai estar bronzeado. Então, para quem é mais claro e acha que fica estranho só o rosto maquiado, você pode usar uma roupa com uma gola alta, uma gola rolê, que as meninas também usam no estilo. Podem ver que a cor não é muito agressiva em relação com o tom da minha pele. É só um pouco mais escuro mesmo. Só para dar um visual mais bronzeado. Isso aqui é muito importante, essa parte que eu estou fazendo. Você abrir a boca para maquiar essa parte. Vocês estão vendo que ela está branca ainda. Pronto. Mesmo com a maquiagem normal, tem pessoas que não maquiam aqui e ficam esquisito, mesmo passando batom. Narina. Essa parte aqui. Dá uma boa atenção a ela também, porque às vezes ela está muito vermelhada. Ou então você vai maquiar tudinho e vai ficar dois círculos brancos embaixo do nariz. As batidinhas são para o pó entrar melhor nos poros da pele, ter uma melhor cobertura. Já podem ver a diferença entre aqui e aqui. 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 Eu, quando faço essa maquiagem, eu gosto de passar aqui também. Porque, mesmo que você maquiagem, pode faltar um pedaço e vai ficar com a coloração diferente do resto da pele. Fica um pouco estranho. Outra coisa. As meninas que fazem curu-guiaru, comumente, elas tiram a sobrancelha. Quase toda. Normalmente, elas deixam só esse pedacinho com o pelo e o resto elas tiram todinho. Por quê? Porque elas gostam de desenhar uma sobrancelha maior acompanhando o aumento dos olhos. Ou para ficar bem fininha, igualzinho da boneca Barbie. Eu não gosto de fazer isso, porque eu tenho uma sobrancelha bacana e eu não quero modificar. E a minha sobrancelha, ela é de um tom parecido com o tom da sobrancelha da Barbie e do tom que as meninas usam. Então, um castanho bem claro, um castanho avermelhado. Então, eu só passo um pouquinho de pó por cima, para ficar mais escuro embaixo. Depois eu passo o dedo para tirar um pouco do excesso. E já está no estilo. Se você tem um cabelo preto, uma sobrancelha preta ou de outra cor, você pode querer afinar a sobrancelha e depois passar um lápis ou então um rímel de sobrancelha. A novidade é agora. E colorido a cor que você gosta, que é o que elas fazem. O pessoal que faz cosplay, lolita, estilo harajuku, outras coisas também gostam de fazer isso. Já está mais escuro, no estilo curu-guiaru. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a maquiar os olhos. Para os olhos, o que você vai usar? Você vai usar um Curvex. O que é um Curvex? Curvex, esse aparelhinho aqui. Ele serve para você curvar a sua sobrancelha. Apesar de que você vai usar uma sobrancelha postiça, em cima da sua, quando você colocar as duas sobrancelhas, uma vai estar virada para cima, bem bacaninha, que é a postiça, e a sua vai estar reta para baixo, parecendo uma planta carnívora. Então, você vai curvar a sua sobrancelha também, para acompanhar o movimento dos cílios postiços. Com cuidado para não machucar o olho. E aí, agora, você vai usar os cílios postiços. Eu separei hoje um rosa, para ficar no estilo a lente violeta, cílio rosa, roupa com tom de vermelho, para ficar tudo no mesmo tema. Você pode usar cílios marrons, cílio negro. Eu escolhi esse cílio colorido de festa, que as meninas gostam bastante, no estilo Curugiaru. Ou você pode personalizar seus próprios cílios, mas sempre tenha em mente que você está tentando fazer seu olho parecer maior. Então, se você comprar um cílio desse tamaninho, não vai funcionar. Você deve comprar um cílio grande, maior assim o tamanho dele. Já para a parte de baixo dos olhos, você pode usar um menor. Vai depender do efeito que você vai querer dar. E o que mais você vai precisar para os olhos? Você vai precisar de um lápis branco, que é para você desenhar essa parte aqui, e aqui, que vai ser onde você vai fingir, que é a extensão do branco do teu olho. Você vai usar também um delineador, sugere-se de ponta fina, que é para não parecer muito grosseiro, muito mamba, muito ganguro, uma coisa mais delicada. você vai usar também sombra. Agora, essa é a diferença das Curus Guiaru para mamba e para ganguro. Era usado corretivo branco, mas, nos Curus Guiaru atuais, você usa a sombra da cor da roupa que você está usando, da maquiagem que você está usando. Então, eu tenho aqui esses tons de vermelho, que eu vou escolher depois que eu vou usar. E, o que não pode faltar é uma sombra branca, para você fazer essa parte, essa parte, e, para complementar, pó de pérola. Tem umas sombras brancas, hoje em dia, esse aqui é meu, ele é um pouco rosado. Tem umas sombras brancas, hoje em dia, que é mais o brilho do que a sombra. Essa é mais fácil de você encontrar, só para dar aquele destaque. Outra coisa que você vai precisar é de um rímel, para você passar no seu olho, que é para ele mesclar com o cílio postiço que você vai usar. Aí, outra vez, pode ser colorido, preto, marrom escuro, marrom claro, transparente, o que você quiser, para você dar o seu efeito, do jeito que você vai querer que fique. Então, eu vou começar fazendo as linhas, depois eu vou colocar os cílios postiços, vou começar desenhando o meu olho, né, depois que eu passar a sombra. e aí eu vou começar, começar com a linha de cima. Eu vou querer que o meu olho é daqui, vem até aqui. eu vou começar com a linha de cima. Eu vou começar com a linha de cima. para a parte de baixo do olho, você vai ter que ver o estilo de cruco e larum que você vai querer usar. entre as meninas mesmo, que são as principais do grupo, a pomitã e tal, cada uma usa de um estilo diferente, porque não é só você se parecer com uma kiruguiaru, é você ser uma kuruguiaru. cada uma tem o seu estilo, cada uma tem o seu olho de curuguiaru. Eu vou usar um olho porque eu gosto de um estilo mais mamba de curuguiaru. O que eu vou fazer? Eu vou sair com o meu olho daqui, eu vou descer ele aqui, depois eu vou subir aqui. Essa parte aqui, depois eu vou preencher com o lápis branco, que é o que vai dar o efeito que o meu olho é maior. Quando eu for colar o cílio, eu vou colar o cílio inferior aqui. E aí E aí Agora para o outro lado. Agora para o outro lado. E aí Agora para o outro lado. Aí que lugar do olho que eu faço a descida. É sempre, em toda maquiagem oriental. Para você fazer o olho ter um volume maior. Você vai fazer os destaques a partir de onde começa a descida do teu olho. Então, a altura para você marcar o lápis, para você fazer a descida, é aonde começa a íris. Então, eu olhando de frente, ela vai começar bem aqui. Mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou preencher com lápis branco. Eu tenho esse daqui, que ele é de uma marca coreana. Não precisa ser. Existe lápis branco de marcas nacionais também. Existe lápis branco de marcas nacionais. Preencheu dentro, você vai passar aonde também? Aqui. Como um lápis normal. Você vai passar também até aqui e até aqui. Esse é o pulo do gato também, que vai aparecer. Seu olho é maior ainda. E esse daí é mantido desde o primeiro visual desse, que é o ganguro. Pronto. Sem querer, acertei o preto. Não tem problema. Faça de novo. Agora, a mesma coisa do outro lado. Agora, a mesma coisa do outro lado. Esse lápis, ele tem esse problema. Ele costuma quebrar. Corrigindo onde o branco cobriu o negro. Agora, o que você vai fazer? Vai cobrir essa parte. E depois, essa parte. Com o branco. Com o branco. Você vai puxar pra cá. Até onde começa a sobrancelha. Até onde você terminou teu olho. Mesma coisa do outro lado. Mesma coisa do outro lado. Você vai querer passar um pouco pra completar essa parte aqui do olho. Porque chama mais atenção pro olho e é tradicional desde o primeiro estilo. Essa parte todinha. Você pode não querer passar o branco aqui também. Pode querer passar o pó de pérola direto. Eu vou passar um pouco. Pra destacar melhor. Que coisa do outro lado. E como eu disse, cada guiaru, cada mamba tem seu estilo. Você faz do seu gosto. Eu faço assim. Tá, agora o que é que você vai aplicar? Você vai aplicar um pó de pérola. Ou uma soma branca com brilho. Tá, agora o que você vai aplicar? Tá, agora eu vou fazer... Colocar... Círio postiço. Eu não vou passar rímel no meu olho, porque o rímel que eu tenho é preto. E o meu círio postiço, ele é rosa. Ele vai aparecer muito de baixo. Tá? O meu já tá bem encurvadinho. Meu círio é de uma cor muito clara, ele não vai aparecer. Se você quiser, você pode colocar até um transparente, se você achar que não tá bacana. No meu caso, eu não vou passar nenhum, porque não vai aparecer muito mesmo, né? Agora, se você tá usando um círio preto, como que eu tenho, um círio azul escuro, você usa. Um círio marrom, você usa só pra misturar o seu com o postiço. Muitos desses círios, ele já vem com um adesivo na parte onde você vai grudar. Que é pra facilitar quando você colocar. Isso daqui é uma cola pra círio. Não é outra cola super bonder. Nada. É uma cola pra círio mesmo. Essa daqui, ela é azul. Eu sei que tem de outras marcas, principalmente no Japão, cola da cor do círio que você vai usar. Nesse caso aqui, a minha é azul. Então, quando eu colocar, pode ser que fique umas partes azuis aparecendo. E eu vou cobrir de novo com um lápis escuro. Passa nela todinha. Atenção. Colocando mais nas duas pontas, que é onde sofre a pressão e pode descolar. Aí, você assopra. Deixa ela secar um pouco, que ela é pra grudar mais fácil. E aí, você assistiu? Tá no lugar Outra coisa Dependendo também de novo Do estilo de olho De curgarão que você vai querer usar Hoje em dia As meninas não estão usando o cílio De ponta a ponta no olho Nesse meu estilo Você usa o cílio Só na parte final do olho É pra ficar parecendo mesmo Que essa parte é o comecinho Do olho mesmo, comecinho do olho não tem cílio Agora Se você quiser fazer um estilo mais Barbie, que nem o da Palmitan Como que ela usa? Ela usa um cílio delicado Parecendo um cílio normal mesmo, só que maior E o que ela faz? O olho dela é reto A maquiagem do olho dela é reto Vem daqui Até aqui Daqui Até aqui E ela deixa um espaço Entre um e outro E ela usa Dois cílios Em cima Dois cílios Embaixo Que ela gruda um no outro Dá um pontinho E cola o cílio Que ela mesma fez Que vem daqui até aqui E daqui até aqui Então É do gosto O meu estilo Ele usa no fim Que é esse daqui Agora Eu vou colocar o outro E Depois eu vou mostrar Como colocar o de baixo Você pode ter muita dificuldade Pra usar o cílio de baixo No meu caso é esse Eu ainda não consegui achar um cílio Pra parte de baixo Seja do jeito que eu quero Então Eu vou usar um cílio Normal Pra parte de cima Só que eu vou colocar ele invertido Que é pra ele ficar Como um cílio de baixo Né? Vai ficar bem chamativo Não consegui achar um cílio de baixo E aí Então Eu vou colocar o cílio de baixo E aí Seja do jeito E aí E aí E aí Dica para quem usa cílio postiço, de qualquer estilo, tem que andar com a cola na bolsa Quando for sair, porque a tendência é, com o passar das horas, soltar Você tem uma corridinha, banheiro, passa mais um pouquinho onde está soltando e ajeita Melhor do que ficar um olho sem o outro, com o cílio caído, esquisito Colei os superiores, agora eu vou colocar os inferiores Como eu disse, os inferiores eu estou usando os cílios superiores Como inferiores, que eu comprei na minha shopping Assim como a lente e a peruca que eu vou estar usando depois Vejam o que é a diferença, eu comprei dois pares Esse é o que eu ainda não usei, ele está no formato certinho para você usar no superior Esse, vocês estão vendo que ele está mais reto, são os que eu estou usando ele como cílios inferiores Eu já usei ele várias vezes, então ele já está mais puxado para o formato que eu vou querer usar Vocês podem ver também que ele é um tipo de cílio diferente do que esse que é um cílio de festas que eu estou usando Mas ele também já vem com uma pré-colinha para ajudar a usar E qual é a grande diferença desse, para esse cílio de festa que eu estou usando? A grande diferença dele é que ele tem essa pontinha Que é uma linha Essa linha, além de ficar mais fácil para você colocar o cílio Ela às vezes te guia para você fazer o delineado dos cantos dos olhos E, como eu disse, facilita para você juntar dois cílios Se você quiser Ou, não precisa de dois cílios, eu preciso de meio cílio, eu preciso de dois pontinhos só desse Que é mais fácil para você colocar e juntar eles e dar um ponto que é uma linha Então, bora para a sacola Eu vou deixar a parte maior para a parte de dentro Que ela vai ficar melhor camuflada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você quer que seja bem chamativo Que apareça que o seu olho é maior Chama atenção para os seus olhos Pronto Podem ver que tá parecendo que o meu olho é bem maior, né? Agora, do outro lado Mesma couro Trabalho de repetição Quanto mais você fizer maquiagem, mais fácil é pra você fazer de novo Pra vocês terem uma ideia, as meninas que fazem o colo de arum, elas usam umas unhas postiças de acrilex gigantescas e elas fazem essa maquiagem que eu tô fazendo com as unhas, não tira, as unhas delas não são daquelas postiças colou, tirou, por cima da unha delas. E elas fazem tudo isso com as unhas que são deste tamanho, sem furar a bolha. Novamente E aí 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 Vou dar uma retocadinha. Prato preto. Branco. Uma coisa que as meninas gostam de fazer muito também, que eu já testei no meu, eu não gostei do jeito que... Desenhar mais cílios no cílio inferior. Por exemplo, se eu quisesse fazer mais dois aqui, mais dois aqui, pra completar. Eu, por causa do estilo do cílio inferior que eu tô usando, eu não achei que ficou bacana. Agora, você tá usando um mais delicado, você tem uma mão mais delicada, você pode querer achar interessante de fazer. Meninas, os olhos maiores de Curiánu estão prontos. Agora, batom. Não se usa mais o corretivo branco pra fazer o batom. Nem o meio, mas... Eu vou usar esse batom? Vocês podem ver que ele tem uma cor de... parece uma cor de corretivo. Elas costumam usar batons mate. Parecendo cor de corretivo, só que rosa. Puxado pro branco. Mas não usa mais o corretivo todo branco fechado. Então, vamos börjariksi dicas para fazer o setor 제일 grande. Então, eu ожидaria que o corretivo tinha anteo... Os lábios poderosos prontos. Agora, o que eu vou fazer? Esse é um truque que até em outro estilo de maquiagem você pode usar. As moças orientais não costumam ter um nariz grande e afilado. Os asiáticos costumam ter um nariz menorzinho, mais para dentro do rosto. Então, qual é o truque que você usa? Agora, nós vamos passar uma sombra marrom, não escurérrima, marronzinho, aqui. Está vendo? Acompanhando para o lado do nariz até a sua manceira. Essa sombra vai dar profundidade, vai parecer que o seu nariz está saindo do rosto, que o seu nariz é maior, afilado, empinado, que seria a estética de nariz perfeito. Se você tem um nariz pequeno, mais achatado, mesmo numa maquiagem normal, se usa essa técnica. Para você dar uma profundidade para o nariz. Você pode reparar em estrelas, televisão, reparar, procurar isso nas maquiagens. É uma técnica de maquiagem mesmo. E aí, como você passando sombra branca aqui e aqui, fazendo o T, vai dar mais ainda essa profundidade. Então, eu vou usar um tom que quase não apresce de maquiagem de marrom para fazer isso. Isso, não, ninguém vai ver nada. Eu já sei. Podem ver que ele é um tom muito sutil. Ele é praticamente da cor da minha sombra ceia. Eu vou puxar para dentro dela. para fazer esse efeito. Agora, um branco. Bem no meio. Sejam todos as mãos. E aí E aí Meninas A maquiagem já tá pronta Uruguiaru Agora Eu vou colocar a peruca Que eu comprei na minha shop Que é pra ficar com meu cabelo mais parecido Um do estilo mamba O que é que as meninas que fazem mamba Costumam utilizar O cabelo delas ficar Fabuloso do jeito que elas tejam Elas costumam Utilizar um aplix Pra aumentar a quantidade de volume de cabelo Porque Se você for parar pra pensar O cabelo comum A quantidade de cabelo na pessoa pesando Não daria pra fazer O cabelo é grande Ele tem um estilo Esse penteado Sujimori Essa é a peruca Veradinha O que que é esse penteado sujimori? Ele é um penteado Que o que que ele prega? Você fazer o seu cabelo em camadas Então Colocando o aplique Você tem mais camadas Pra você fazer Mais bonito o penteado O que é feito? De baixo pra cima Vai se fazendo os cachos Pensando no jeito que você quer que termine Você cachou o cabelo Passa lá aqui 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 E vai separando os partes Então As meninas que tem o cabelo mamba O que que elas costumam ter? Elas costumam ter uma franja longa Que é pra fazer a finalização do penteado Cachou, cachou, cachou Parou aqui Pega a franja longa E começa a desenhar a frente Eriça ela Pra fazer o volume E aí vai desenhando Um pedaço pra cá Um pedaço pra cá Um pedaço pra cá Um pedaço pra lá Um pedaço pra lá E fica aquela maravilha quando termina As meninas gostam muito também De colocar apenas no final Acho Incrível isso Um dia ainda tentarei O dia que eu for ao Japão Tentarei Enquanto isso Eu vou me virando muito bem Com as perucas que eu compro Na linha agachada Eu comprei essa agora Eu bati o olho Cabelo louro Cacheado Costurado com cabelo colorido Que é a tendência delas Cabelo descolorido Costurado com cores Eu costumo usar o meu cabelo também Cacheio E eu uso Um aplique Que eu comprei Da linha agachop também Pra fazer Aquele volume do cacho Aqui em cima Gente, pra quem não sabe Eu não soube isso durante muito tempo Isso daqui Não é pra fixar no cabelo a peruca É pra você ajustar o tamanho Se você achar que a peruca Tá muito grande Pra sua cabeça Você encaixa E ela diminui O tamanho da sua cabeça Tá vendo aqui Essa costura É onde é pra você engatar Pra diminuir o tamanho Tá vendo Tem vários Dos dois lados No meu caso Eu É difícil achar uma peruca Muito grande pra minha cabeça Eu tenho muito cabelo E eu sempre deixo ela toda aberta Agora Agora de ajeitar Bem encaixadinha Agora eu vou mostrar pra vocês Estão vendo Essa franja Franja longa Que se chama É exatamente assim Que as meninas têm Fazem curu de ano Eu Como elas fazem O rosto Bela maquiagem Que dá trabalho E Pronto Tá feito Um visual Curugiaru Pronta pra curtir Shibuya Não sei se Bela maquiagem Obrigado.